Música Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Neostroiter e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui cara, eu vou fazer um vídeo de dicas É, vai ser o dicas, eu acho que é o número 3 e dessa vez aqui cara, vai ser no modo fantasma Que mano, muita gente tava me pedindo, eu vou dar algumas dicas aqui, eu não manjo muito Mas eu vou tentar dar o máximo que eu sei, beleza? Eu vou ensinar tanto do lado de GR como de BL No caso aqui eu vou começar a DGR, eu já quero agradecer aí a toda a galera do clã O Comedor, o Fusion, o Cromwell, o Mikael VT, o Shimo Pro, o Leap e o Giga Que estão aí na sala fazendo presença, muito obrigado a vocês E beleza, vamos lá Nesse lado cara, que é o lado de soldado, tem duas técnicas aí que são as mais utilizáveis Que no caso é o PP, que é o Pinpoint E tem também, é, a escutar passos e o do brilho Que são, eu vou explicar aqui Primeiramente tem o do brilho, que você pode aumentar o brilho Como é que você pode aumentar o brilho? Você pode apertar barra, BR e bota o brilho que você quiser Eu recomendo no 100 cara, que é o máximo, então fica melhor pra ver os fantasmas E beleza O segundo passo é cara, é você ter um fone, fone de ouvido, alguma coisa Que dá pra escutar bem os fantasmas Por exemplo, eu estiver andando aqui ó, se eu estiver andando aqui e um fantasma se mexer Ó, você vai dar perfeitamente pra escutar Ó, ele se mexeu ali ó, se mexe aí Beleza, eu sei que ele tá mais ou menos por aqui Vamos fingir que eu não vi ele e ele tá mais ou menos por aqui Aí pra você identificar onde ele tá, pra você atirar nele Você vai ter que fazer assim cara, você vai ter que usar o Pinpoint Vocês podem ver que quando eu coloco aqui meu mouse pra esquerda, o fantasma tá aqui ó Ele tá aqui, ele tá aqui, eu não vou atirar Mas vocês podem ver que quando eu coloco minha mira pra esquerda, vocês podem ver que o fone da direita Você, a respiração fica maior Quando eu boto pra direita, o fone da esquerda fica maior O Pinpoint cara, você tem que fazer com que a respiração esteja nos dois cara Ó, vocês podem ver que a coro tá nos dois Então, aí é fácil mano, é só atirar e vai matar o fantasma tranquilamente Beleza, essa aí é a dica E agora eu vou ensinar, vai ser um negócio rápido E eu vou ensinar aqui a vocês de BL agora, beleza? Galera, voltei aqui e agora eu tô de BL E eu vou ensinar cara, aqui a técnica mais usada e a mais famosa de BL Que no caso é o Bunny Hope Que pra quem não conhece o Bunny Hope É o pulo de coelho Que consiste cara, a galera não vai lhe ver Porque ó, se você for Vamos supor que eu vou atacar aquele cara ali Eu, eu, se eu for andando O cara vai me ver, vocês podem perceber pela mão do cara O cara vai me ver Se eu for de shift, o cara também vai me ver É pouco, mas ele vê e dá pra matar Se eu for agachado, também dá pra ele ver Então cara, a técnica a ser usada é o Bunny Hope O pulo de coelho O que é que consiste o Bunny Hope? Eu vou fazer aqui e eu vou ensinar É isso aqui cara, ó O soldado não vai lhe ver Pronto, eu já tô aqui, ele não viu cara Ele não viu Se você fizer de frente Vai dar pra ver Você pode fazer de costa e depois virar Primeiro vocês vão apertar o S E depois vocês vão apertar espaço Como é que eu posso dizer? No mesmo tempo cara Aperta W e vai apertando espaço No mesmo tempo cara Então você vai conseguindo bunar Que é como a galera chama Ó, você vai pulando Assim que o cara cair você aperta de novo Pula, 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 pula Entendeu? E isso cara, os caras não vão lhe ver Beleza? Esse aí foi o vídeo de dicas Cara, foi rapidão Que eu já quero agradecer de novo a galera do plan E é isso aí Muito obrigado cara Se esse vídeo aqui te ajudou Não se esquece aí de deixar o like Minha média de likes tá 150 likes Todos os vídeos Então vamos ver se a gente consegue chegar a essa meta de like Dá o seu like aí Se eu ajudei Tomara que isso ajude Principalmente as pessoas novas Se inscreve no canal Se você for novo Minha página no Facebook E meu Twitter tá aí na descrição Se você quiser se comunicar comigo E é isso Muito obrigado Falou E até mais Tchau 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 Amém.